Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera E hoje eu fiz mais Nossa, assim tá Nossa, assim Eu fiz mais uma orelha de elfa Véi, se você não percebeu Eu sou muito fã de elfa Sério Mas, né Bora, eu vou aqui mostrar A orelha que eu fiz Ó, é essa daqui ó É Eu fiz com fita Passei maquiagem nela, maquiagem marrom Pra ficar a mesma cor na minha orelha E, nossa Ficou bem daorinha Ó É, não ficou tão daorinha assim Porque acabou a cola da fita E ia ficar assim ó Ia ficar coladona assim ó Ia ficar coladona em pé Mas até que foi daorinha Ó, tem outra aqui também ó Ó, tem outra aqui Mas só de demonstração Peguei a fita Coloquei aqui ó E eu vou fazer pra vocês Galera Eu já peguei Eita Eu já peguei aqui a fita Ó, pra você fazer Você faz assim ó Você passa Você pega a parte que tá grudando Aqui ó Aí você coloca aqui atrás da orelha Você coloca aqui atrás da orelha Aí você dobra Você pega a parte aqui Ó, tá difícil Pega a parte que dobra Aqui E pega a outra parte Pega Ó É meio difícil fazer esse negócio E dobra E fica assim ó Aí é só você cortar Ó, tá? Ô caralho Pera aí 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 você pega a parte Dobra Dobra aqui Dobra aqui Pronto Pronto Aí você pega a tesoura Corta aqui Aí é só você dobrar pra cima Entendeu? Vai Vou tirar aqui Cortou o cabelo por causa de caspa Mas tudo bem Pronto Dobrei aqui E dobra o outro Pronto Já virou uma orelha de elfo já A espécie de tesoura Corta o excesso aqui Dobra aqui E pronto É, pronto É, pronto Galbora de Pokémon Pronto Aí é só você pegar Uma coisa Com a cor da sua pele Né, uma maquiagem Aí Pintar Pronto E é isso Falou